Amoreno Sou menina, mas já sei amar Aprendi mais cedo só pra lhe ensinar Amoreno Filho da Bahia, se você não vem Não lhe faço bem ou não vou lhe ninar Amoreno Filho da Bahia, se você não vem Não lhe faço bem ou não vou lhe ninar Amoreno Viver não é fácil não Pergunte pra meu coração Sei perder na valentia Sei amar o meu amor Amoreno Sei beber no varanda Foi sandoval quem me ensinou Amoreno Sei perder na valentia Sei amar o meu amor Amoreno Sei beber no varanda Foi sandoval quem me ensinou Amoreno Saia dessa roda Venha descansar Venha pro meu colo Venha namorar Amoreno Ainda sou menina Mas já sei amar Aprendi mais cedo só pra lhe ensinar Amoreno Filho da Bahia, se você não vem Música Não lhe faço bem ou não vou lhe ninar Amoreno Filho da Bahia, se você não vem Música Não lhe faço bem ou não vou lhe ninar Amoreno Música Viver não é fácil não Pergunte pra meu coração Música Sei perder na valentia Sei amar o meu amor Amoreno Sei beber no varanda Foi sandoval quem me ensinou Foi sandoval quem me ensinou Amoreno Sei perder na valentia Sei amar o meu amor Amoreno Sei beber no varanda Foi sandoval quem me ensinou Amoreno 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 Amoreno